Legal né, Violada Sertaneja com Ebert Marcos aqui no canal 10 da nossa Fernandopras, da nossa TV da cidade E agora a dupla vai mostrar uma música que é de muito sucesso de autoria da dupla Ebert Marcos Que é Eu, Você e a Solidão Arrasar o coração, será que vou aguentar? Você se foi sem dizer, ao menos se vai voltar Saio levando meu mundo apenas ao docego, fez meu sonho acabar Como viver separados Dois amores, dois corações É como a lua e o sol É como o peixe e o mozol É como arroz e feijão Como viver separados Suas vidas sem razão É como abelha sem mel É como as velas sem céu Eu e você, solidão Você se foi sem dizer, ao menos se vai voltar Saio levando meu mundo apenas ao docego, fez meu sonho acabar Como viver separados Dois amores, dois corações É como a lua e o sol É como o peixe e o mozol É como arroz e feijão Como viver separados Como viver separados Dois amores sem razão É como abelha sem mel É como estrelas sem céu Eu e você, solidão Como viver separados Dois amores, dois corações É como a lua e o sol É como o peixe e o mozol É como o peixe e o mozol É como arroz e feijão Vamos viver separados Dois amores, dois corações Duas vidas sem razão É como abelha sem mel É como as velas sem céu Eu e você, solidão Tá aí a música moneta Com Herbert Marcos Essa música Eu, você e a solidão Essa música é muito rodada Em todas as emissoras de rádio Da região, né Herbert Marcos É verdade A música vem bem rodada já Nas rádios de Volta por Anga Aqui em Fernando Alves Também é só ligar na Rádio Educador Eu já ouvi também Nas emissoras da região É, na Rádio Educador Em todas as rádios da região A Antena 102 de Jales Vem tocando também Muita essa música Então é só se ligar lá E pedir eu, você e a solidão Com a dupla Herbert Marcos Com certeza você vai ouvir Música linda demais Apaixonada Essa música ficou bonita Quem é o doido dessa música? É o Marcos É o Marcos? É o Marcos É o Físico Grande compositor Marcos Grande compositor Marcos Também da dupla Herbert Marcos Né? É, a gente tem Essa música foi É uma música que foi feita assim De repente Você não tinha largado Dando a mulher não, né? Eu não tinha largado Eu estava meio Bem separado Você estava meio apaixonado Bem separado Eu estava meio apaixonado Mas fora essa Tem várias outras canções também Que a gente pretende gravar Muito legal, hein? Vamos cantar mais então? Herbert Marcos No canal 10 Não sei por que você se foi Seu mundo ficou tão vazio Por que você me abandonou? Agora tudo está tão frio Nada mais tem o mesmo sentido Nada mais tem o mesmo valor Nem um beijo Nem um beijo Nem um beijo me provoca Repito Sua ausência me dá pavor Tenho medo de encarar o mundo Tenho medo de não suportar Tenho medo Eu morro de medo De me perder e não te encontrar Cadê o meu colo que quando eu choro Cadê o meu amor que quando eu sinto dor me socorre? Cadê o meu amor que quando eu sinto dor me socorre? Cadê o meu amor que quando eu sinto dor me socorre? Tenho medo Tenho medo, eu morro de medo De me perder e não te encontrar Cadê o meu colo que quando eu choro me socorre? Cadê o meu amor que quando eu sinto dor me socorre? Cadê o meu amor que quando eu sinto dor me socorre? Cadê o meu colo, que quando eu choro me acolhe Música bonita, cadê, hein? É isso aí, né? Hebert e Marcos cantando no canal 10 da nossa TV de Fernandópolis Andando um abraço também pro Dr. Mileno, médico veterinário da nossa cidade Tá sempre assistindo a gente, né Dr. Mileno? Aquele abraço pra você e toda a família aí Alô também o Paulino, o Paulino lá, nosso amigo, né? Sogro do Fumacinha, também um grande telespectador nosso aí, ouvindo a gente Valeu Paulino, um abraço também, tá sempre com a gente aí, tá bom? E tem mais música pra você com a dupla Hebert e Marcos Não posso esquecer aquele amor Foi lindo aquele sonho que vivi Foi mais que um simples caso, foi paixão Deixei meu coração Tão distante daqui O mundo não escolhe a hora, nem lugar Pode ser aqui ou em outro país Pensei que era ilusão, mas me enganei Eu me apaixonei Lá eu fui feliz Me necessite Sei que vou lembrar Momentos que não morrem mais Um romance bom demais Um romance bom demais E eu não paro de sonhar Mississipe Sei que vou voltar Pra rever o meu amor Mississipe eu logo vou O amor vai me levar O amor vai me levar Me lembra que era um ladrada que rolou O som de um lindo caldrem, ó quem rolou E na viagem do meu pensamento E na viagem do meu pensamento Revivo bons momentos Lembranças de amor Mississipe Sempre vou lembrar Sempre vou lembrar Momentos que não morrem mais Um romance bom demais E eu não paro de sonhar E eu não paro de sonhar Me necessite Me necessite Me necessite Sei que vou voltar Pra rever o meu amor Mississipe Eu logo vou O amor vai me levar Pra rever o meu amor Pra rever o meu amor Muito bem Essa é a música Mississipe Com a dupla Herbert Marcos Aqui no Canal 10 da nossa TV Em meu nome Caetano de Souza Em nome do nosso diretor Edner Branco Em nome de toda a equipe do Canal 10 Nós desejamos muito sucesso A dupla Herbert Marcos E queremos agradecer a vocês Pela vinda aqui no Canal 10 Herbert Marcos E pedir pra que Deus ilumine vocês Nessa trajetória Nessa caminhada de vocês Que é ganhar o estradão E levar alegria ao nosso povão brasileiro Boa sorte pra vocês E obrigado por ter vindo aqui No Canal 10 As suas considerações finais Obrigado Caetano Nós que agradecemos aí Pelo convite É sempre bom Estar aí Na TV No rádio Divulgando o nosso trabalho Com certeza É uma mão a mais né Caetano Que a gente tem Agradecendo a você Ao Ed O proprietário Do Canal 10 É Agradecer também Mandar um abraço O nosso carinho A todo o povo de Fernandópolis Muito obrigado A todos os telespectadores Que curta a nossa música Eu, você e a solidão Que é da dupla Herbert Marcos É só pedir lá na rádio Que nós vamos tocar É só pedir lá na rádio Ligar Falar com nosso amigo Caetano Que ele vai tocar Com certeza Muito obrigado O nosso abraço a vocês Obrigado Herbert Marcos Fiquem com Deus Caetano de Souza Também está indo embora Gente um abraço a todos Ó Beijão no coração De cada um de vocês aí Em breve Estaremos de volta aqui Com a violada sertaneja Tchau, tchau Fiquem todos com Deus Só me esquecer O beijo que você me deu Não sei se era Pra esquecer ou lembrar E vi um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver E hoje eu quero te ver Pra me entregar Como eu quero de poder ser muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero Sua sua luz em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Como eu quero de poder ser muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero Sua sua luz em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Tá tendo o seu corpo Só pra mim Eu quero te ver Como eu quero te ver Com o soninho Eu quero te ver Não sei se era pra esquecer ou lembrar Que ficou um pedaço de você E hoje eu quero te ver pra me entregar Hoje eu quero de novo ver o seu muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero de novo ver o seu muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Trazendo o seu corpo só pra mim Trazendo o seu corpo só pra mim